Boa tarde Coutinho Neto, boa tarde a todos os telespectadores do J9 Notícias e após a nossa equipe de reportagem ter mostrado o nível do Rio Merim nós estamos aqui mais uma vez na rua da Tapiaca ontem a nossa equipe de reportagem mostrou e a gente observou que a água ainda não tinha evadido aqui o asfalto e aqui em uma das principais vias de acesso aqui da rua do campo nas proximidades do Parque Maratá podemos observar aqui nas imagens do Sandro Carvalho que a água já está chegando a um certo ponto tornando assim uma situação bastante preocupante para os moradores nossa equipe de reportagem volta a qualquer instante com mais informações é com vocês no estúdio